Como alguém só espera o meu amor Algumas coisas nunca vão te ouvir Às vezes ando só, trocando passos pra você São meus, são meus, eu não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem precipitar e nem perder a hora Escuto o silêncio que há em mim e passa Outro tempo começou, pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar Você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar Você A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar